Oi, é bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje mais um vídeo de comprinhas pra vocês, isso mesmo, hoje sábado, dia de comprinha, nos lábios hoje eu estou usando este batom de Make B, que é super antiguinho, que foi em colaboração com a Barbie, esse daqui é o Fantastic Rouge, amo, eu acho que essa make também já foi lá pra vocês, faz parte das nossas makes aí que foram do mês de outubro, mix com tons rosados, aí várias inspirações e hoje eu tenho comprinhas da Super Gloss, gente, os últimos lançamentos aí das blogueiras, tenho duas caixinhas e já tem uma outra caixinha vindo que é do quê? Dos lançamentos de Dona Bruna Tavares, que é a coleção de Halloween e os últimos produtos da linha Cherry Blossom, tá? Mas vamos por enquanto nos ater a estes dois aqui, como eu disse, duas caixinhas, porque eu comprei alguns lançamentos, logo depois apareceram outros lançamentos no site, mas eu vou começar com a primeira caixinha, lá na Super Gloss, a partir de um determinado valor em compra, eles trabalham com frete grátis, então isso é bem bacana, e eles têm programas de pontuação, então vocês estão me vendo muito hoje em dia comprar lá por isso, nem sempre é o melhor preço do mercado, mas como eu tenho um ponto, eu acabo trocando, eu vou pegando descontos, e lá sempre tem os lançamentos em primeira mão, o que eu tô tentando trazer pra cada vez mais trazer makes de lançamentos pra vocês trazer a minha opinião, e vamos lá, vou na ordem dos produtos que eu comprei, vou começar pelo primeiro produto que eu resisti, mas no final não resisti, estou falando de BT Calme de Bruna Tavares, eu falei com vocês que eu queria começar a experimentar os bálsamos, os óleos, os cleanses demaquilantes, e eu quero começar pelo da Bruna Tavares, porque sim, muitas outras marcas já tem, principalmente de blogueiras asiáticas e tudo mais, mas a Bruna, não que eu não confie nas outras, mas assim gente, eu costumo amar muitas coisas que a Bruna lança, então se eu testar e me apaixonar, provavelmente irei trazer de outras marcas pra testar também, ele vem com um ponto muito grande porque a Bruna tentou achar o melhor jeito de vir com custo-benefício, pra gente que é usuário, e essa foi a única maneira que ela conseguiu o PT Cicalme, é essa embalagem lindíssima, enorme, que depois que acabar aqui a gente ainda consegue aproveitar essas embalagens lindíssimas vem aqui com a espátula são 130 gramas de produto, sendo que cada grama sai a um real eu peguei preço de promoção e paguei R$110,41 neste produto, tá? porque neste dia também estava tendo um descontaço de 15%, sim gente, estava tendo um desconto de 15%, então eu aproveitei este desconto seguindo vamos falar de Francine que foi assim o que me fez ir correndo pra fazer essa comprinha porque é outra blogueira que todo produto que eu compro, eu tenho me apaixonado, são produtos incríveis ela lançou 4 novos itens da sua coleção ela lançou um cero, lançou um cleanser, lançou um sabonete e lançou um spray fixador eu optei por comprar 2 itens pra testar quem sabe futuramente eu compre os outros mas já adianto que comprei o fixador de maquiagem o Power Finish, tá? fechadinho, lacradinho testarei em breve com vocês saiu por R$59,90 e vocês sabem que eu sou a louca do sabonete comprei o sabonete líquido facial detox inclusive ele tem um líquido mais escuro e as embalagens são lindas o sabonete tem R$110,00 a Bruma tem R$120,00, tá? e o sabonete foi R$49,90 foi R$10,00 mais barato do que a Bruma daí da La Makeup lançou um tempo pra trás também uma linha voltada toda pro cuidado com a pele com o skin care lançou 3 tipos de sabonete 3 tipos de hidratantes e eu resolvi comprar um dos sabonetes comprei um sabonete que é voltado para a pele oleosa queria todos os outros mas gente, eu tenho muito produto aqui então não adianta eu trazer aí todos os produtos do mundo e ficar enfurnada aqui cheia de produtos esse daqui é o de Niacinamida como eu disse, voltado pra pele oleosa a embalagem é linda com certeza depois eu vou aproveitar essa embalagem com pump porque vocês sabem que embalagem com pump é a minha perdição eu sempre acabo reaproveitando pra usar com outros sabonetes líquidos que eu vou comprando e coloco o nome porque refio é muito mais barato e ajuda a natureza esse daqui, gente, foi R$17,40 apenas tem 120ml comprei da Dona Dalla também dois itens de maquiagem dos últimos lançamentos da Beauty Fair pra testar comprei o pó solto da linha My Secrets eu já tinha o pó compacto tem uma base e o corretivo e trouxe aí o pó aqui tá com um lacrezinho deixa eu tirar pronto o pózinho me lembrou as primeiras embalagens da Mais Laidosa olha só eu peguei no tom dois porque eu não queria um tom tão claro mas eu também não queria um tom tão escuro porque vocês sabem que no geral o pó solto ele não vai adicionar tanta cor mas vai deixar um efeito aveludado vai finalizar a pele ali então gostei vou testar pra ver realmente se vai ser bom na minha pele e comprei a máscara de cílios a Party Girl olha só como que ela é bonitinha eu não vou abrir ela ainda porque ela está lacrada ela diz aqui que alonga e define mas logo logo vai sair vídeo vocês sabem né vou fazer mais um vídeo dedicado de dá-la a marca também veio aí com muitos outros lançamentos que lá já tem como iluminador paleta de blush iluminador shimmer paleta de sombras que é de sombra cremosa veio também com bruma eu ainda não consegui comprar esses produtos quero comprar pelo menos aí a bruma quem sabe mas eu tenho que dar uma baixinha por aqui pra poder vir com produtos novos se vocês sabem e dessa compra além do desconto que eu peguei de 15% eu ainda peguei peguei não ganhei essa amostra aqui da Make More bálsamo hidratante facial gel creme pele macia hidratada gosto amo eu tenho várias amostras aqui inclusive quero fazer uma semana só de utilização dessas amostras pra poder testar conhecer o produto e recomendar pra vocês nos acabados ou não né vamos aí ah não falei o preço né o posto da Dalla foi caro foi R$56,90 eu achei caro tá ele vem com 16 gramas de produto mas aí tá aqui parado os produtos das blogueiras como por exemplo a LF Pro que é incrível Bruna Tavares que é sensacional Francine Elk então achei um pouco caro por ser uma marca baratinha se bem que a linha Secret é uma linha uma linha mais aí profissional da Dalla né já a máscara de cílios eu achei com preço muito bom preço ok foi R$15,90 agora a gente vai pra a caixinha mini que é essa daqui que chegou logo depois uma semana depois porque foi quando abriu os lançamentos de Dona Pink Dona Boca Rosa isso mesmo gente eu comprei apenas dois itens da coleção por quê? porque né questões de dinheiro financeira não ia comprar tudo não tinha como comprar tudo e comprei dois itens que eu mais queria vocês sabem que eu sou a louca da paleta então né preferências prioridades e comprei também a máscara de cílios vou começar por ela olha que embalagem holográfica lindíssima Pink essa aqui é a Meta Mask essa coleção é toda inspirada aí no Metaverso de Dona Bianca Andrade Boca Rosa eu estou tentando tirar da caixinha sem destruí-la só um minutinho será que eu vou conseguir essa façanha conseguir sim como a minha máscara da marca que era o meu volumão acabou e é uma máscara que eu gosto bastante eu vi uma resinha da G. Roise que ela fala que esta máscara a máscara Pink a Meta Mask é o mesmo produto maravilhoso da meu volumão só que com um aplicador diferente é um aplicador diferentão mas que essa daqui eu vou abrir pra vocês pra vocês virem o aplicador ele é menor do que o do meu volumão e também é bem diferente então isso aqui talvez me ajude mais e aí eu vim a gostar mais ainda dessa máscara então uma máscara aí pra gente já fazer mais um vídeo dedicado de Dona Boca Rosa e a máscara a gente foi 59,41 tá preço aí das máscaras de Bogueira e vamos com a paleta a paleta Metaverse gente que paleta lindíssima a paleta Metaverse olha só que coisa linda lindíssima lindíssima só tenho isso a falar dessa paleta eu já amo muito a basiquinha né da Boca Rosa eu tenho a primeira versão não comprei as outras achei desnecessário e adquiri essa porque isso aqui sim me faz querer ter uma outra paleta de Boca Rosa vim aqui dois tons de marrom um tom mais claro um tom mais escuro vim aqui quatro tons na realidade são cinco tons cintilantes sendo que esses aqui são bem mais cintilantes do que este então aqui mais avermelhado temos aqui um lilásão e um rosa né a mulher Boca Rosa não podia faltar um rosa aqui a paleta foi 106,16 também peguei com desconto olha só que coisa mais linda simplesmente apaixonada nessa paleta tem os tons são Krypton Avatar Skins Connection Pinking Space Control NFT ou NFT e Land tá então assim também viajei fui assim muito tentada por ela porque também vi ela comentando que esses shimmers são totalmente diferentes de demais paletas e a mulher maquiadora a mulher rasa então não podia deixar de testar isso tudo belezinha e dessa comprinha eu também ganhei uma amostrinha de brinde que foi a amostra da Catherine Rio aloe vera gel freshener que nutre hidrata a calma regenera e é um produto vegano então mais um produto aí pra eu poder fazer essa semana de amostras e usá-las pra poder contar pra vocês futuramente é isso meus amores esse foi o vídeo de hoje bem curtinho poucos produtos mas assim pra você que com certeza eu vou usar e abusar aí se Deus quiser na L.A. de querer foi muito bom te ter por aqui me conta o que você ficou com vontade de ver resenha ou de ver vídeo dedicado por aqui que com certeza já já eu tô trazendo pra você que tem do outro lado super mega big beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau